Oi gente, hoje eu vou te ensinar couve refogada, porque é só a gente fazer uma comidinha maravilhosa que ela acompanha e é tudo de bom. Ela acompanha uma feijoada, uma linguiçinha, um arroz e feijão. Essa receita é tão prática, fácil e ainda você pode também colocar o seu toque especial. Vamos aprender? A gente vai precisar de couve folha. Essa couve que eu comprei, ela não é muito grande, ela não tem as folhas muito largas, ela tem mais ou menos 25 cm por 20. Então se você for usar pequena como a minha, você vai usar umas 16 ou 15 folhas. E se for a folha grande, você usa umas 10 folhas de couve. Você vai colocar embaixo da torneira com água corrente, vai esfregar bem a mão e vai lavar os dois lados bem lavados. Aqui eu não uso essa parte muito grossa do talo, então eu tiro. Essa parte do talo grosso você pode aproveitar em sopas, deixando bem picadinho. Pode aproveitar no arroz, em omeletes, onde você quiser. Você vai colocando uma sobre a outra, uma virada pra cada lado. Eu ponho assim porque aí o rolinho fica na mesma espessura quando a gente dobra. Eu corto os dois lados. Pra ficar reto assim, olha. E aí pego essa parte e coloco aqui dentro. Agora eu enrolo. Aqui tá muito alto, ó. Eu vou dividir em duas partes pra poder enrolar. Olha, gente. A gente vai enrolando assim, bem apertado, que é pra poder cortar com mais facilidade. Bem apertado. Ó. Você vai usar a faquinha que você se adapta melhor, aí se abaixa um pouco aqui na frente e vai cortando. Eu gosto de cortar mais fino, mas você pode cortar mais grossinho, mais largo, da maneira que você quiser. Rendeu bastante depois que eu cortei. E na hora que a gente cozinha, ela diminui bem. Se você já tá gostando aqui das dicas dessa receita, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. E se você puder, já compartilha com todo mundo que você conhece. Pra refogar a couve, a gente vai colocar aqui na panela uma colher de sopa de azeite. E um quarto de xícara de cebola picadinha ou ralada. A minha aqui tá ralada. Que aí a gente não percebe quando tá ali no meio da couve. Eu vou refogar no fogo alto. Quando a cebola desidrata bem, aí eu vou colocar o alho. Eu já vou colocar aqui uma colher de chá de alho raladinho. É mais ou menos dois dentinhos aqui. Vou colocar também uma colher de sopa de manteiga. Eu vou abaixar o fogo e vou colocar já a couve. É bem importante usar uma panela larga assim no fundo, porque a couve cozinha só um minutinho. Aí eu vou colocar sal e pimenta do reino. Você deixa um pouquinho assim de um lado. Aí a parte de baixo já refoga, você vira. Isso só durante um minutinho com o fogo ligado. E logo em seguida a gente já desliga. Olha como é rápido. Eu já vou desligar o fogo e aí só mexo. Olha que linda. Se você cozinhar demais, ela não vai ficar tão soltinha e tão verdinha. Esse jeito aqui que eu tô fazendo a couve, você pode fazer para refogar outros tipos de verdura que você goste. E também se você quiser aprender muitas outras coisas comigo, como panetones, doces, bolos, bolos da vovó, brigadeiros, salgados. Gente, é só se inscrever na minha escola online. Entra no meu site e faz a sua inscrição. Eu vendo um plano e quando você compra ele, você já pode assistir todos os cursos que eu já tenho lá. O meu site é isamaramanciocursosonline.com.br Ou então você me manda um whatsapp que eu te atendo. É 048-988-323380. E para você que já é meu aluno, é só me mandar um whatsapp e tirar todas as dúvidas comigo. Olha que beleza, gente. Uma maravilha, né? Essa couve. Você viu como foi super rapidinho fazer? Agora é só comer, né? Para ver como que ela ficou. Muito saborosa. Muito. Muito gostosa. Muito mesmo. Maravilha isso aqui, maravilha. O tempero que eu usei aqui fez toda a diferença. Mas eu sei que algumas pessoas não podem com a manteiga, então é só colocar o dobro do azeite. E outras pessoas que não gostam de cebola, gente, olha, couve feita no alho é tudo de bom. Essa receita aqui, você sabe que acompanha tudo que você quiser, né? O prato do dia a dia, uma bela feijoada. Olha, eu acho que você vai precisar fazer essa receita. Faz aí.